Instituto para homenagear a empresa que mais votos reuniu nas diversas categorias pesquisadas, este prêmio é um reconhecimento ao amplo trabalho que vem sendo implantado pela empresa em vários segmentos do mercado de tintas. Premia também o empenho da companhia em atender o maior número possível de nichos, pesando um atendimento cada vez mais eficiente e focado nas necessidades das indústrias de tinta. Na categoria Master Top 10, seguem as empresas mais votadas. Eu queria convidar agora o senhor Reinaldo Richter, diretor da WEG, para anunciar e realizar a entrega deste prêmio aqui no palco. Vem para cá, grandes empresas, grandes concorrentes, disputando essa categoria. Vamos lá? Então é o seguinte, olha bem que essa responsabilidade são 10 grandes empresas numa só categoria, hein? Primeiramente, nós precisamos dar uma salva de palmas para a nossa musa do esporte, porque... Obrigada, gente! Essa festa hoje está muito mais bonita com a sua presença. Nossa, eu é que acho essa festa sempre mais bonita, porque vocês estão aqui. Obrigada! A categoria Empresa Master Top 10, o vencedor é a Clariant. Clariant! Olha os caras! Eles são demais! Olha a Clariant, vencendo outra categoria, hein? Olha, está bonita! Nosso palco está recheado, está pleno, completo! Olha, aqui tem um palmeirense persistente. Aqui é... É impressionante! Olha, para mim é uma alegria, eu não esperava, sinceramente, competir com um peso pesado aí na área de personalidades de fornecedores. E eu estou super feliz, porque realmente ganhar um prêmio com o profissionalismo que tem nesse mercado e na parte de fornecedores é maravilhoso. Só que eu tenho a Clariant atrás de mim também. Não é o Luiz, é a Clariant também. Então a gente trata todos os clientes com um profissionalismo, entregando os produtos com qualidade. E toda a equipe atrás de nós, tanto de atendimento interno, tanto de logística, isso aí ajuda muito e fica um pouco mais fácil. Obrigado. 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 Obrigado.